Gente, estou atrasada sobre esse produto e resenha desse produto? Com certeza, minhas senhoras, estou muito atrasada, mas enfim. Esse creme, ele já lançou tem um tempinho, né? Junto com aqueles outros que eu trouxe, acabei não se atentando tanto a resenha desse produtinho, que é esse aqui, gente. Muito lindinho, cachos do sonho, gel creme modelador, fixação forte. Esse produto, ele promete 72 horas de definição e fixação, hidratação e definição máxima, com brilho intenso e efeito duradouro e é para cabelos sem definição e com frizz, para as curvaturas 2ABC, 3ABC e 4ABC, ou seja, para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Esse produtinho tem 310 gramas, achei bem bonito. Gente, é um produtinho liberado e vegano, tem tecnologia Profix, eficácia, tecnologia que garante 72 horas de formatação, fixação e duração dos cachos. Gente, esse produtinho aqui, ele não é só para finalização. Pelo que eu vi aqui, dá para fazer baby hair e penteados também. Então, achei bem interessante. Eu vou sentir o cheiro, gente, porque assim, eu gosto de sentir o cheiro dos produtos. Se eu não sentir, não sou eu. Gente, tem um cheirinho bem forte, assim, um cheirinho, assim, um pouco, digamos assim, um pouco enjoativo, mas nada que me incomode, não. Ele me lembra muito o cheiro daquele perfume Ferrari, lembra também muito o cheiro daquele outro creme modelador azulzinho, que eu já testei aqui com vocês. Sim, agora eu também, assim, estou muito ansiosa para ver a textura desse produto aqui. Vamos ver aqui, gente, como que ele é, porque, olha só, essa é a textura dele, gostei. Não é uma textura muito grotesca, é uma textura mediana, tem essa cor, assim, mais alaranjada também, né, para combinar com a embalagem, achei muito legal. E aí, gente, ó, a texturinha é assim. Vou começar a fazer a minha finalização, já fiz o meu tratamento antes, né, inclusive foi o vídeo anterior a esse que eu fiz um tratamento sobre queda capilar, que o meu cabelo está caindo muito e fiz um tratamento em si, mas enfim. Vou começar a minha finalização, vou fazer a minha divisão aqui, para a gente ver como que vai sair esse creme. E aí, gente, vou começar a minha finalização, já fiz a minha divisão, a cada mechinha eu vou usar uma pequena quantidade, então eu vou dividindo o meu cabelo em mechinhas, como eu faço sempre, né, vou desembarassar com a escova mesmo, e vou, gente, dividindo assim, ó, mechinhas com os dedos mesmo, sabe, tipo uma fitagem com as mãos mesmo, a gente vai fazer um pouquinho diferente. O que me incomoda um pouco nesses produtinhos que é misturado com gel e gelatina, os cremes, eu sinto que não tem tanta emoliência, o que me incomoda é só essa textura, assim. Eu gosto de produtinhos que você sente, assim, que vai desmaiando os fios, e esse produtinho eu não sinto isso, sabe, eu sinto um pouco de rigidez, isso me incomoda bastante, mas não interfere no resultado, se o resultado for bom, tá tudo bem, mas a princípio a única coisa que tá me incomodando nele é só esse fato mesmo dele não ter tanta emoliência. Eu vou fazendo assim, ó, dividindo com as mãozinhas mesmo. Ó, gente, terminei esse lado aqui, a princípio parece que meu cabelo tá meio alisado, aí eu vou ativar os cachinhos, tá, fazer esse movimento de ativar, e vou fazer o mesmo procedimento do outro lado do cabelo, ó, mas o cabelo está ficando bem brilhoso, vou fazer o mesmo processo desse lado, e o topo vou jogar pra trás todos os fiozinhos, e vamos voltar com o resultado, minha amiga. Gente, esse foi o resultado deste produtinho, que realmente me surpreendeu, confesso pra vocês, achei que o resultado ficou bem bonito, ficou bem definido, também ajudou bastante na questão do brilho, o controle do frio, gente, tem alguns fiozinhos aqui, mas nada demais, né, mas ele realmente deixou, assim, meu cabelo bem bonito, de verdade, e muito levinho também. E aí eu achei que ele ia ficar, gente, com aquele aspecto esfarofado, sabe, pesado, e não ficou, gente, ficou um cabelo super levinho, bem definido, bem brilhoso, eu gostei muito do resultado, ó, trouxe realmente muita definição, olha as pontinhas, o cabelo ficou bem levinho mesmo, o cheirinho dele, gente, depois de seco, ele dá uma sumidinha, né, então não vai incomodar, é um cheirinho bem suave depois de seco, quando tá molhado você sente um pouquinho mais de cheiro, mas olha só, gente, ficou muito bonito o resultado. Conta aí nos comentários, gente, se vocês já usaram esse produtinho e o que vocês acharam do resultado no meu cabelo. E esse, gente, foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.